Muito bem meus amigos, eu sou o Assis Araúdo, estamos aqui de volta, é o segundo tempo aqui do jogo que envolve as equipes do Santo Antônio e do Pingão, olha só, está 3 a 0 para o Santo Antônio, eles golaçam aí, e a temperatura está de 27 graus aqui na capital maranhense, golaçam, olha, gol de falta aí da equipe do Pingão, diminuiu 3 a 0, show de falta, muito bem, diminuiu 3 a 1. Equipo Seu Obrigado.